Desperdício, roubalheira, má gestão, foram anos vendo nosso dinheiro sendo desviado e obras importantes ficando pela metade. Eu uso aquele ditado, é o olho do dono que engorda o gado. E o dono disso tudo é tu, sou eu, somos todos nós. Por isso, criar meios para que cada cidadão acompanhe onde o dinheiro está indo é fundamental. Com a minha lei, que institui a política de controle e transparência em obras públicas, os gaúchos podem acessar integralmente todos os dados de obras públicas estaduais, como a data de início e quando tem que terminar, quais são os órgãos responsáveis e quanto custou, por exemplo. Sim, fiscalizar é um direito e um dever do cidadão. O que dinheiro público é das pessoas, de cada gaúcho que trabalha e paga os seus impostos. Eu tenho a tranquilidade de estar do lado da transparência, da ética, do lado do que é certo. Eu estou do lado de quem quer seguir em frente e continuar construindo o Brasil correto e justo. Sim, eu estou do lado certo pelo Brasil.